e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da família bem e hoje vou mostrar a minha trotinete ajuda faz onde faz onde o meu Deus como eu comprei a trotinete elétrica para me facilitar para ir para o trabalho sim filha vem primeiro para o pai ajudar vem primeiro para o pai eu quero te ajudar fecha espera 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 assim já vamos isso é rápido vem filha vem aqui sim vem gostei aqui no pai e assim que assim é isso vai entrar com uma pantufa nova e então como eu tava a gente tava a dizer esta trotinete elétrica ela tem a velocidade máxima de 25 km a hora seu nome isso é 25 km a hora esta aqui da Tayane da Tayane vai 120 km a hora que é da Barbie deixa o pai mostrar esta é da Tayane da Barbie esta é do Daddy cá sim cá e então pessoal aqui a trotinete tem o travão temos aqui um uma buzina sirene tem aqui o coisa que é para acelerar assim que eu acelero e sim e quando chega na velocidade de 20 eu posso tirar o dedo do acelerador assim que bater a velocidade 20 tem tem luz né lanterna refletor e depois aqui um pouco para trás tem aqui um refletor aqui eu carregando e puxando ela fecha é mais do que tem luz LED aqui no lado que acende azul e agora vamos andar um bocadinho vamos filha E aqui aqui Philadelphia deixa eu dar para mostrar o da Tayane não sei se vocês vão conseguir ver bem mas ela acende se andar com bastante velocidade tem que escargar para focar na roda mas não faz mal Vamos já tá filha agora vamos vamos agora nós vamos andar aqui um bocadinho vamos filha e aqui a trotinete que é para ela apagar eu tenho que dar assim um balanço e e anda vamos ver como é que é pessoal está frio, está vento olhem só a Tayana devagar sim, ali vai, um, dois, três gol, devagar, assim não filha, tu sabes andar bem vai vai um, dois, três gol uh, Tayana já está a praticar em casa ela anda bem dentro de casa é isso né pessoal vemos aqui mesmo que é para poder mostrar a minha trotinete e a Tayana também né tinha que trazer a dela também vamos gol ou será que é por causa da pantufa não, aqui é podade vira podade isso vai, vai, vai despacha filha, está frio isso um, dois, três gol anda, vamos entrar vamos entrar para mostrar em casa vamos andar em casa já? não não oi 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 bora filha oi pessoal hoje vai ser noite do hambúrguer aqui em casa já metemos a mesa a batata está a fazer a Liliana foi trocar a fralda Tayana né temos aqui estas coisas aqui tipo do restaurante para meter a batata o ovo temos aqui hambúrguer de vaca que ela meteu com o queijo que derrete né depois vamos aquecer mais um bocadinho pão de hambúrguer temos milho temos cenoura ralada temos o hambúrguer assim sem o queijo o pataiano o bacon e ela também faz cebola temos aqui maionese ketchup e só falta o sumo que eu já vou buscar pessoal e elas já vão descer e daqui a pouco também já vamos começar a comer né com as sexta-feira então decidimos fazer aqui uma noite do hambúrguer em vez de encomendarmos percebemos não por que não fazer assim a gente poupa dinheiro também e vamos aproveitar aqui o momento de qualidade em família também temos aqui este livrinho que a gente comprou para Tayana hoje quando saímos compramos este livrinho por uma libra e esta caixinha de canetas também por uma libra pessoal já estamos aqui na mesa pessoal e agora nós vamos sim filha corta corta sim está bem agora vamos desfrutar deste momento vamos aproveitar para jantar e agradecer sempre a Deus por ter um prato na mesa e a comida toda vai acabar porque eu estou com muita fome a única coisa que comi foi pizza hoje eu comi pizza não tomei pequeno almoço almocei então vou aproveitar agora o dia que está mal e aí papá papá batata 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 vai a Tayana maionese maionese o pai não gosta o pai não gosta filha mãe o pai não gosta a Tayana mas a Tayana já tem a Tayana não quer o pão do hambúrguer só quer a carne e a batata como eu tinha vos dito tem um restaurante temos aqui assim espera deixa a mãe ajudar está bem? isso eu vou depois passar no é para passar no ketchup e na maionese ela não quer ir comer carne mas tem que comer tem que comer carne olha o pai também vai comer carne filha tanto do pai tanto do pai sim o pai vai tirar um também para comer esse aqui o pai vai comer isso aqui Ana Ana carne e isso está bem depois o pai tira essa Senta-te olha lembra que o copo caiu o copo caiu filha com água vai senta já vamos yum yum está bem? yum yum assim olha queres para meter fiambra aqui? assim olha olha põe sim deixa a carne aqui para depois pôr no ketchup e na maionese está bem está bem queres beber água? por favor sim vamos beber água todas ah já sei para brindar assim está bom ela não tem assim? uau nossa mas é para comer vai 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 meter a água assim água não mete muito no meu água está no copo da Tayana água espera espera deixa o pai fechar a garrafa primeiro filha vamos vamos segura a Tayana tem que fazer sempre vai uuuuuh e é isso pessoal agora nós vamos comer pataca pataca já acabamos de comer nanani comes tudo nanani sim mas agora diz no Datil comes tudo nanani Cuidado com os pratos, vai. Cuidado para não alejar na mesa, filha. Cuidado, cuidado. Cuidado. Vai, levanta, levanta. Levanta para ir nos da mãe, levanta para ir nos da mãe. Vai. E é isso, né, pessoal? Agora vamos arrumar? Vamos. Vamos lavar a loiça? Vamos. Sim? Sim. Está aberto. Vai lavar com o pai? Sim, com o pai. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão, fique com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Bye. Bye, 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 bye. Levanta para fazer o bye. Para mandar beijo. Olha o beijo. Bye.